O Hospital São José recebeu equipamentos para diagnóstico e tratamento de problemas auditivos. O investimento é no valor de 300 mil reais de emendas do senador Laércio Oliveira. Nesta sexta-feira, o senador visitou o hospital para verificar a estrutura e a qualidade do atendimento prestado à população. Ele foi recebido pela direção do Hospital São José, que é referência do Ministério da Saúde em Sergipe, para próteses auditivas e cirurgias. No total, já foram enviados para o Hospital São José 2,8 milhões de reais de outras emendas.